Familiares e amigos aguardavam a chegada do corpo na entrada da cidade. Em cortejo, Fábia foi trazida para esta funerária no centro de Quirinópolis, a 280 quilômetros de Goiânia. Por causa do estado avançado de decomposição, o velório foi de caixão fechado. O tio da vítima falou da esperança que tinha de encontrá-la viva. A gente tinha muita esperança de achá-la viva, porque a esperança era aquela, assim, a última que morre, né? Porque a gente sempre esperava achá-la viva. Você entendeu? E dá um desfecho nessa situação, né? Os filhos da vítima, mesmo emocionados, quebraram o silêncio e falaram pela primeira vez. Eles lembraram dos momentos que passaram junto da mãe. Era uma pessoa muito boa, né? Querida por todo mundo. E, assim, não merecia isso, né? Não tem muito o que falar, porque era uma pessoa muito boa. Não tem nem palavras para descrever. Ela não merecia nada disso, nada. Isso foi uma covardia, que a gente quer agora, assim, para ter pelo menos um mínimo de conforto, que nessa situação é bem difícil. A justiça, né? Encontrar esse monstro, né? Esse cara e ele pagar por tudo que ele fez, né? Porque ele foi muito covarde. Muitas lembranças, ela me trouxe muitos aprendizados e que eu vou guardar para o resto da minha vida. E, além disso, principalmente, ela sempre me incentivava a estudar para sair daquelas condições que, querendo ou não, eram horríveis. O meu pai, ele sempre agia daquele jeito agressivo, tudo. Eu via aquilo desde pequeno e ela sempre me trouxe aprendizados contrários dele. Ao invés de ser agressivo, tudo, foque nos estudos. E, bom, como pode dizer, busque ser diferente, melhor. E, assim, vai ficar guardado para sempre, assim, no meu coração. Depois do velório, que durou cerca de uma hora, o corpo de Fábia Cristina foi enterrado no cemitério municipal de Quirinópolis. Fábia Cristina Santos, de 43 anos, era professora do ensino infantil em Goianira, onde morava mais de 15 anos. Ela nasceu em Quirinópolis e deixa dois filhos, um de 27 e o outro de 16 anos. Eu morei seis meses com ela, só que era muito tranquilo, né? Um tipo de mente psicopata desse cara, que, assim, na frente das pessoas ele é um. Mas, quando estava ali entre quatro paredes, ele era outra pessoa. E, infelizmente, ela tinha medo de falar alguma coisa e acabar sobrando para mim, ou para os filhos, ou para a família. Então, ela sofria calada. A cidade, com pouco mais de 50 mil habitantes, está chocada com tudo o que aconteceu. Com a minha prima, é casada com o primo dela. Como é que eles estão? Ah, eles estão muito tristes, muito chocados, né? Porque é uma situação muito triste, né? A senhora ficou sabendo disso, foi uma tristeza e tal. Deus me livre, é uma coisa que você não quer para ninguém, né? Ninguém quer uma coisa dessa, é muito sentido, né? Perde uma pessoa desse jeito, né? Fábia Cristina Santos, de 43 anos, foi encontrada morta na última segunda-feira, na zona rural de Trindade, região metropolitana de Goiânia. O corpo foi identificado pela polícia técnico-científica por meio do exame, com a arcada dentária da vítima. O principal suspeito do crime é Douglas José de Jesus. A mulher foi casada com Douglas há mais de 30 anos. O casal ficou desaparecido por mais de 40 dias. Eles foram vistos pela última vez nesse posto de combustíveis. No dia 9 de março, os dois iriam para Quirinópolis, cidade onde aconteceu uma cerimônia, em homenagem ao pai de Fábia, que morreu no mês passado. Mas eles não chegaram. Douglas José de Jesus é considerado perigoso e continua sendo procurado pela polícia. Agora, também pela morte de Fábia Cristina Santos, de 43 anos. A advogada da família acredita que o homem fugiu para outro país e que teria utilizado um avião particular na fuga. Eu recebi denúncias anônimas, a qual diria que Fábia estaria morta e que ele estaria fora do Brasil. Então, como a primeira denúncia já foi confirmada, a segunda também tem essa possibilidade. Além disso, a polícia descobriu durante as investigações que o homem usava há quase 30 anos a identidade de Vander José de Jesus, um suposto irmão. O nome verdadeiro dele é Douglas José de Jesus. Além disso, o homem é considerado foragido da justiça. Em 1996, ele teria matado duas pessoas em Quirinópolis. Agora, o que os filhos e toda a família quer é justiça. O contrato é da justiça e que a gente seja pessoas boas, como ela era. Nada, não refletir nada da vida do que aquele cara foi, porque nem pai ele foi para a gente. Ele foi um monstro, literalmente. Acabou com a família, acabou, assim, deixou nossa vida marcada. E eu acho que para ela ficar feliz, assim, que Deus dê um descanso para ela, que ela merece. Eu acho que se a gente estiver feliz, ela vai estar feliz onde quer que ela esteja, junto com Deus, que a gente tem certeza que está. Mas acho que a gente agora tem que buscar justiça. E se você vê ele, alguém aí que está acompanhando, vê, denuncia, não omite, não. Ele tem que pagar pelo que ele fez e isso vai ajudar a gente bastante. E a gente levar o legado da minha mãe adiante aí, eu e meu irmão aqui.